Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E quando você errar o caminho, recomece. Pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz. Pois a vida é um obstáculo imperdível, ainda que se apresentem dezenas de fatores a demonstrarem o contrário. Texto Augusto Cury. Bem-vindos ao do Bem Show. Eu sou Cristiane de Castro, advogada e presidente da Federação das Apais do Estado de São Paulo. E hoje eu dou as boas-vindas para o nosso convidado, Hélio Tadeu Zago, empresário e ex-presidente por dois mandatos, e atual conselheiro fiscal da Apai de Jaú. Bem-vindo, Hélio. Obrigado, Cris. Agradeço pela participação do seu programa e vou fazer o meu melhor hoje. E hoje eu vou começar fazendo uma pergunta, porque eu quero saber como que aconteceu o seu ingresso no Movimento Apaiano. Conta para a gente, como é que tudo começou? Vai, Cris, foi até uma coisa meio pintoreta. Tem uma turma aqui que toda quarta-feira se reúne para fazer uma janta. Isso já faz mais de 15 anos. Há uns 10 anos atrás, quando eu entrei no movimento, um dos participantes já era presidente da Apai. E ele estava para vencer o mandato dele. Ele não tinha... Estava sozinho. Ele propôs uma janta aqui e o grupo participar junto com ele. Porque senão ele não ia se tentar a reeleição. Porque ele estava sozinho e não tinha muito tempo. Então, o grupo entrou e eu entrando. Todo mundo entrou junto com ele na Apai. Ninguém tinha conhecimento da Apai. É uma coisa nova. Eu, por exemplo, nunca tinha entrado dentro de uma Apai. E já fui ser o tesoureiro da Apai, o diretor financeiro. E fui. Aí ele fez os três anos dele e eu depois peguei e fiz mais... Peguei a presidência e fui para frente. Mas a reeleição. E agora eu estou no conselho fiscal. Mas o grupo ainda está lá. Todo mundo entrou. Alguns saíram. Outros entraram. Mas foi uma coisa bem pitoresca, eu acho, nesse sentido. Porque o grupo é bem poeso. O grupo é bem unido. Então, a gente pensa da mesma forma. Um respeita o outro. Eu acho que isso aí vai ainda por um bom tempo. E a gente percebe a união de vocês. O que tem gerado bons frutos para a Apai de Jaú. E você também como conselheiro, né? Participando conosco aí. Olhando para o movimento como um todo. Não só para a Apai do município. Exatamente. A gente tem que fazer o melhor da gente, né? E eu, pelo conselho, a gente faz o possível para atender todas as Apais nas necessidades delas. Eu represento a elas perante a federação. E quando alguma necessita de uma ajuda, a gente faz o possível para tentar resolver. É um trabalho que tem que ter muita dedicação, né? Senão fica complicado. O Eli, você é empresário do comércio aí em Jaú. Quais as experiências que você teve do seu dia a dia de empresário que foram importantes para fazer a gestão da Apai? Cris, hoje é uma Apai ou qualquer outra entidade. Se você não fizer uma gestão empresarial, uma gestão mesmo administrativa, elas não vão conseguir sobreviver. Aquelas Apais que tem o presidente, fica aquele... Aquelas pessoas ali meio ociosas até certo ponto, elas vão ter uma vida curta. O momento hoje do Brasil, do país, não permite mais esse tipo de gestão. Então, uma gestão hoje de qualquer entidade, independente de ser a Apai ou qualquer outra, ela tem que ser uma gestão administrativa, uma gestão empresarial para poder funcionar. então, ela tem que ter uma gestão muito participativa e das pessoas, de um modo geral, e tem que ser uma coisa muito técnica mais. Aquela coisa patriarcal, matriarcal, hoje não funciona mais em nenhum lugar. É, você falou tudo, gestão profissional e de resultados. E isso o universo empresarial persegue permanentemente e a gente precisa ter em todas as organizações sociais, não é? Exatamente. Tudo hoje gira em torno disso. Não só as entidades, eu falo uma empresa, eu falo às vezes até assim, o cara que vende sorvete na rua, o pipoqueiro, ele tem que ter uma gestão, ele tem que ter uma visão de empresário, porque senão ele não vai sobreviver. Porque o mundo hoje não dá espaço para erro, não dá espaço para experiência, você tem que ir e já com muita coisa técnica na mão para poder aplicar tudo o que você sabe e mais um pouco, né? Isso é bom porque o grupo que a gente participa aí na gestão da Apai, que hoje praticamente é um grupo que toma conta, são todos empresários, todos empresários bem-sucedidos, então a gestão assim é uma gestão bem participativa nessa parte administrativa das Apais. E não é por acaso que a Apai de Jaú é uma referência no atendimento às pessoas com deficiência e agora, Hélio, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já, tá bom? Música 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 Se inscreva no canal 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 E nesse aspecto Também não será diferente Para as organizações sociais Como é que você enxerga Por esse lado do terceiro setor? O terceiro setor Acho que ele está sendo Bastante atingido nesse momento Porque o terceiro setor De um modo geral Ele depende de convênios E de arrecadações Através de eventos Para poder sobreviver Os convênios, pelo menos na nossa paz Por enquanto estão todos correndo bem Está dando para sobreviver Não está tendo problema Mas em compensação Aquelas verbas que a gente faria Através de eventos E outro tipo de arrecadação Caíram muitos Eventos, por exemplo, esse ano não teve nenhum A gente sempre faz uma chopecanha Mais de quase 500 pessoas Em parceria com o Rotary Leste da cidade Esse ano não teve Isso aí sempre arrecada um bom dinheiro Que dá para a gente sobreviver Um tempo lá Na entidade Então a única coisa hoje Que está conseguindo sobreviver Um pouco é algumas doações E o telemarketing Que ainda está arrecadando Apesar de ter caído bastante A arrecadação do telemarketing Também em função da Própria crise econômica do povo Então, mas Eu não vejo assim Para o ano que vem também Eu acho que vai ter muita dificuldade Não vai ser um ano fácil Para as entidades Eu creio que agora Na maioria das cidades Trocou o prefeito Não sei como é que vão ser Renovados os convênios Se vai ser total Ou vai ser parcial Ou vai ser total Eu creio que No primeiro momento Assim, eu Estou meio pessimista Em relação ao próximo ano Mas vamos lá Vamos ter fé em Deus E vamos sobreviver Com certeza Como eu disse anteriormente Vamos ter que reinventar as coisas Criar artifícios Criar condições E sobreviver Porque os nossos assistidos Dependem da gente E a gente tem que Dar atenção a eles E não tem outra solução Mas se Deus quiser A gente vai sobreviver A tudo isso Verdade Identificar novas formas Para buscar sustentabilidade Não é? E nós sabemos Que o mundo Ele vai enfrentar Muitos desafios Isso no cenário geral Nesse pós-pandemia As pessoas vão ter Que se reinventar Profissionalmente É o que você falou As empresas terão Que se adaptar A uma nova realidade As instituições Também terão Inúmeros desafios Pelas frentes E nós vamos juntos Buscar soluções Identificar estratégias Não podemos desanimar Eu tenho certeza Que nós vamos superar Os obstáculos Não é? Com certeza Isso aí vai ter que ser A união das APAIs Através da federação Porque às vezes Uma Existe uma solução Porque assim Eu acho que O contato A troca de informações É muito importante Entre as APAIs Porque como existe Uma APAI Praticamente em cada cidade Uma não entra No território da outra Mas às vezes Uma APAI Lá do extremo do estado Lá na região Mais longínqua Acha uma solução Para captar dinheiro Então ela teria que Compartilhar Essa solução Com as demais APAIs Porque as outras Também podem Usar desse mesmo Artifício aí Para poder arrecadar Dinheiro também Então eu acho que Agora é o momento De todo mundo Compartilhar conhecimento Compartilhar Tudo que está sendo feito Porque sempre Alguma coisa Você tira de proveito Nesses momentos De crise Mas se Deus quiser A gente está conseguindo isso Através da federação Nas reuniões Dos conselhos A gente troca Muitas ideias Troca E para justamente Ver o que está acontecendo Mas Vamos ver Acho que vai dar Tudo certo No fim E o mais importante É o foco Que a gente tem que ter Nos nossos assistidos Esse que é o principal foco Deixar eles em condições Com certeza É o trabalho em rede São mais de 60 anos Outras crises já passaram Já vencemos E venceremos essa também E a nossa conversa Está muito boa E nós não paramos Por aqui Viu, Helio? Nós vamos dar mais um Pequeno intervalo Voltamos já já No próximo bloco E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, estamos de volta com Hélio Tadeu Zago, empresário, pai do Tiago, Diego e Hélio Júnior, esposo da Cidinha. Sim, agora nós vamos falar um pouco sobre o Hélio Família. Hélio, nós acabamos de falar, você é pai de três filhos. Fala um pouco pra gente sobre essa grande experiência de paternidade. Ah, Cris, é gratificante. Eu tenho três meninos que são já todos formados. O Tiago mais é, ele é formado em Direito, ele trabalha comigo aqui na empresa. O Diego é o do meio, ele é arquiteto, tem o escritório dele, faz os seus projetos. E o Hélio Júnior é formado em Engenheiro Eletricista, também trabalha comigo aqui na minha empresa. Então, a gente tá sempre unido, sempre todo fim de semana, praticamente todo domingo a gente almoça junto. Porque eu sou muito família, né? Participo muito com eles, então eu gosto de tê-los todos os fins de semana juntos. Então, a gente sai às vezes pra jantar, mas vai a família toda. A gente tenta fazer o máximo possível pra unir a família. Mas é muito gostoso, viu? É gratificante tudo isso. E é uma convivência muito harmoniosa entre a gente. Se Deus quiser, isso vai durar por um bom tempo ainda. Amém! A família é a base de tudo, não é? E falando em família, eu vi aqui que você tem 40 anos de casamento com a Cidinha. E eu quero que você conte pra nós como é que é a fórmula pra manter um matrimônio aí por tanto tempo. Já que hoje é tão difícil a gente ver casais assim com décadas juntos. É, Cris. O casamento é uma união de duas pessoas completamente diferentes. Você tem o seu ego, você tem o seu espaço e vamos reunir duas pessoas com diferenças. Então, tem que ter um pouco de flexibilidade dos dois lados, né? Mas o importante é o respeito, que eu creio, é pra um bom relacionamento. O companheiro tem uma outra coisa muito importante. A individualidade também de cada um. e o espaço, né? Que a gente tem que ter pra poder dar uma... Pra poder dar uma... Tipo assim, um entrar no espaço do outro. Então, acho que você respeitando esses tópicos, acho que já ajuda bastante você ter um... Prolongar por muito tempo esse relacionamento. Eu acho que é muito importante isso, né? Tem o espaço, cada um tem o espaço dele e a gente consegue manter esses 40 anos aí. Que venham muitos outros anos, não é? E dessa união, eu sei que vocês tiveram aí três filhos, tem também netos. Você é avô da Maria Fernanda e conta pra gente como é que é essa experiência agora de ser avô. Não, a Maria Fernanda é a princesinha da casa, né? Lá só tem homem, três filhos. Então, quando ela chega lá, ela domina o espaço, o espaço... Não tem como tirar isso aí dela. E os tios aí ficam todos babando por causa dela. E ela aproveita, ela tem três anos, né? Então, imagina como é que fica a situação quando eles se encontram todos, né? E ela virou a cocotinha da casa agora. Que lindo, Hélio. Isso é muito importante. Tem uma neta, a gente tem... É a esperança do futuro, né? As crianças aí, queiram ou não queiram, a gente tem que trabalhar hoje pra deixar algum legado pra eles lá na frente. Em todos os aspectos, né? Com certeza. Contribuir aí pra que a nova geração realmente tenha boas bases. E que a gente veja que tudo tá caminhando pelo bem e a gente tá percebendo que você tá fazendo isso, né? Tanto aí com o matrimônio, quanto em relação ao cuidado com os filhos, com a neta. Que Deus abençoe. E a conversa tá muito boa. E nós vamos voltar daqui a pouco. Vamos pra mais um pequeno intervalo. Eu peço que o pessoal fique aí, que nós voltamos já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hélio, como nós fazemos em todos os programas, eu vou falar uma palavra e você pode me responder apenas com a palavra. Fica à vontade. Vou começar agora, número um, religião. Necessidade. Empreendedorismo. Heroísmo. Voluntariado. Participação. Cozinha. Adoro. Jardinagem. Meu passatempo preferido. Apai. Tudo de bom. Aprendi muito, muito conhecimento. Uma experiência que eu jamais vou esquecer na minha vida. Filhos. É muito bom. Gratificante. Pois é, agora nós acabamos o ping-pong e foi muito bom. Eu quero agradecer, Hélio, a sua participação. Você sabe o carinho, o respeito aí que eu tenho por você, por todo o grupo da Pai de Jaú. Quero dizer que nosso programa foi ótimo e é sempre bom quando a gente se reencontra. Muito obrigada, viu? Foi um prazer participar, Cris. Estou à disposição. Sempre que precisar da gente, a gente está aqui para isso. E, se Deus quiser, a gente vamos ter um ótimo final agora do ano. Para todo mundo aí que tem um ótimo Natal, que já estamos bem próximos, né? É praticamente um mês do Natal. Então, um ótimo final é que 2021 venha com tudo, que a gente consiga superar todos os nossos desafios. E vamos sempre em frente, pensando sempre no melhor. Muito obrigado a todos. Amém. Que assim seja. Nós que agradecemos. Um grande beijo, Hélio. Obrigada mesmo, de coração. O do Bem Show termina aqui. Obrigada a vocês pela companhia. Eu te encontro na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho